O presidente da Argentina, Maurício Macri, assinou um decreto que modifica a lei migratória a fim de acelerar os processos de deportação e proibição de entrada de estrangeiros que tenham cometido crimes graves, segundo publicou o Diário Oficial do País nesta segunda. A regulação imediata das mudanças será aplicável aos casos de estrangeiros envolvidos em crimes ou que tenham entrado de forma clandestina no país, driblando o controle migratório. Na luta contra o narcotráfico, o governo de Macri, que chegou ao poder em dezembro de 2015, modifica mediante um decreto de necessidade e urgência a atual lei migratória para incluir as causas impeditivas de entrada e permanência de estrangeiros em território nacional. O texto oficial explica que o número de imigrantes nas prisões do país aumentou nos últimos anos até alcançar 21,35% da população carcerária em 2016 e que em relação aos crimes vinculados ao narcotráfico, 33% dos presos são estrangeiros. A luta contra o narcotráfico, 33% dos presos são estrangeiros.